E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Hoje eu vim falar sobre um alimento que está em várias mesas na ceia de Natal, mas que possui uma história misteriosa por trás dele. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Você sabe o que é o Chester? O Chester é um frango premium, como se fosse um boi angus da avicultura, possuindo baixo teor de gordura e com 70% de sua carne, sendo no peito e na coxa, comparado com 45% de um frango comum. Além disso, o animal contém alto teor de proteína. Fica a dica aí pra galera maromba. Como chegou o Chester no Brasil? Em 1979, a empresa Perdigão enviou técnicos em aves para os Estados Unidos atrás de uma solução que substituísse o Peru da concorrente Sadia. Diante disso, trouxeram uma ave matriz escocesa do tipo Holster, que ao chegar no Brasil, sofreu diversas seleções e cruzamentos de linhagens diferentes, até alcançar o que conhecemos hoje como Chester. O nome vem da palavra inglesa Chester, que significa peito, mas especificamente a parte do tórax. Quando começou a ser conhecido, foi em 1982, após três anos de sua criação, é que foram começar a vender os primeiros Chesteres, que logo virou tradição nacional, por conta do intenso investimento de marketing e o baixo valor comparado ao tradicional Peru natalino, para que pudesse atingir famílias com baixo poder aquisitivo. Ao mesmo tempo, empresas como Batalvo, Aurora e até mesmo a Sadia tentaram modificar esta história de sucesso, com a criação da ave fiesta, porém não surtiu tanto efeito sobre a forte presença do Chester. Aves sem cabeça, galo de um metro, transgênico, doente, monstro, aberração. E estes são relatos de alguns internautas. É, eles mantêm o sigilo porque o galo tem quase um metro de altura. Eles criam uma galinha com um peito gigante, tão gigante, que ela nem pode andar. É uma ave doente, com problemas mentais, que come 24 horas, que se desenvolve muito rápido e por isso fica tão grande e gorda. Tudo isto seria mito ou verdade? Algumas não passam de teorias mirabolantes. Por exemplo, o antigo sigilo mantido pela marca era para não revelarem os segredos genéticos e para que não houvesse contaminação do mesmo. Por isso, optaram por uma granja isolada no interior de Santa Catarina, na cidade de Tangará. Em relação à monstruosidade, é estabelecido pela melhora na condição genética do animal, que acaba sendo relacionada ao uso de anabolizantes. Porém, a utilização de hormônios é proibida no Brasil desde 2004. E além disso, não faz sentido porque os animais são abatidos antes do tempo necessário para que as substâncias comecem a fazer efeito e ainda aumentaria o custo da produção. Sobre o animal não andar, pode até ser uma verdade, por conta do cruzamento de diferentes frangos e isso pode gerar anomalias. Contudo, os avicultores buscam soluções para este problema, pois senão teriam prejuízo, pois uma ave que não nasce bem, não come bem e não cresce bem. E é isso aí, galera! Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para o seu amigo que tem medo de comer o Chester no final do ano. Valeu, falou e é nóis! Vem comigo!